Música Todos os aniversários da ANEL devem e merecem ser comemorados. Isso porque ao longo de todo o ano enfrentamos desafios e sempre os vencemos. Mas algumas datas têm um simbolismo especial. Celebrar 25 anos é uma dessas datas. Nossas bodas de prata marcam nossa consolidação como uma instituição de excelência. São 25 anos de muito trabalho e dedicação na busca permanente do atendimento ao interesse público. Nesse período, nós nos relacionamos com cinco presidentes da República, 18 ministros de Minas e Energia, seis legislaturas no Congresso Nacional e 25 sessões legislativas. E tivemos 26 diretores, sendo seis deles diretores gerais. A relação com essas instituições sempre se pautou pelo alto nível das interações e pelo respeito às competências, A autonomia administrativa da ANEL, condição que contribuiu para que a ANEL conseguisse chegar nesses 25 anos reconhecida nacionalmente como uma instituição voltada ao desenvolvimento do setor elétrico. Mas também porque a ANEL foi bem-nascida, a organização que temos hoje é a mesma desde seu nascedor. A missão que foi cunhada há 25 anos atrás é de uma atualidade extraordinária. Proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. Vejam como foi precisa sua formulação ao trazer a palavra equilíbrio. Equilíbrio é um dos valores institucionais que serviram e continuam a servir como sólido alicerce para a nossa atuação no enfrentamento de tantos desafios. Mas não apenas a missão e o equilíbrio são pedras fundamentais. Em nossa atuação também estão presentes os demais valores que nos orientam. Diálogo, transparência, previsibilidade, isonomia, imparcialidade, ética, efetividade, compromisso com o interesse público, simplicidade, autonomia. Esses valores nos ajudam a aprender com o tempo e mirarmos o futuro para alcançarmos onde pretendemos chegar. Ser essencial para assegurar a qualidade e a sustentabilidade do serviço de energia elétrica. Esses fundamentos, presentes desde a criação da agência, foram e continuam sendo fundamentais para o sucesso de nossa atuação. Esse resultado, ele é fruto da contribuição, do esforço, do conhecimento, do vestir a camisa da regulação, dos serviços que são entregues à sociedade, da dedicação de cada um de vocês, de cada um de nós. O mercado de energia elétrica é complexo, mas a regulação não deve ser. A regulação precisa ser simples para ser bem aplicada e bem entendida por todos. Simplicidade também é um dos valores institucionais da ANEL. A boa regulação precisa ouvir a todos os interessados, conhecer as diferentes visões sobre o que está sendo proposto e seu consequente impacto. Diálogo é um dos valores institucionais da ANEL. Mas não basta ouvir, é importante ser totalmente claro nas razões para regular e o que se espera alcançar. Muitas vezes, tão ou mais importante quanto conhecer as técnicas adotadas na formulação do nosso ato regulatório, é necessário trazer clareza ao público. Transparência é um dos valores institucionais da ANEL. Nesse campo, a ANEL é uma referência. Isonomia, previsibilidade e ética são valores institucionais da ANEL, que todos nós preservamos. Algumas vezes, devemos parar e olhar para trás, de relembrarmos o quanto produzimos, quantos desafios superamos, como melhoramos o setor elétrico. Parabéns a todas e todos que se envolveram na sua construção e continuam atuando, tendo interesse público como protagonista. Orgulhem-se, comemorem e celebrem nossos 25 anos!